Começou hoje a Expo Agro, a exposição agropecuária de Franca. Esse ano são várias atrações até o dia 28 de maio e a segurança foi reforçada com a instalação de câmeras de monitoramento. São várias câmeras de segurança espalhadas pelo Parque de Exposições. Tem na entrada, nos camarotes e até na boate ao lado do palco. Todo o espaço será monitorado. Dona Edna organiza a montagem do setor de alimentação há quase quatro décadas. Hoje se sente mais protegida com as câmeras, até nas estruturas das barracas. Ajuda muito, numa nota falsa, numa malandragem. A molecada hoje está meia peralta. Então a gente com a câmera vê de longe e ajuda muita gente que está trabalhando aqui dentro. Foram mais de 50 mil reais investidos. As câmeras vão funcionar durante os shows que acontecem à noite, nos 10 dias da Expo Agro. São mais de 50 câmeras que estão sendo instaladas dentro das mediações aqui do Parque Fernando Costa. Elas têm, algumas delas, o reconhecimento facial, que vai possibilitar a gente identificar se algum menor entrou com o pai e por algum motivo depois esse menor foi encontrado bebendo bebida alcoólica desacompanhada do pai. E também para que caso ocorra alguma briga dentro do parque mesmo, as equipes de segurança estão de prontidão para poder adotar as medidas necessárias. No ano passado, vários crimes foram registrados no evento. E dezenas de celulares furtados. Também tiveram brigas. Uma delas foi essa onde um jovem agrediu duas garotas com socos após empurrões. O rapaz de 22 anos respondeu criminalmente pelas agressões. Também houve essa agressão a uma mulher trans e um namorado. Em um show que aconteceu meses depois, outro flagrante de crime. Uma mulher filma o cantor Gustavo Lima quando tem o celular arrancado da mão por um bandido. Esse final de semana, em uma festa universitária que aconteceu na Zona Oeste de Franca, pelo menos 30 celulares foram furtados durante o evento. De acordo com a Polícia Civil, a presença de câmeras de segurança em locais como esse ajudam a inibir os crimes. Mas mesmo assim, ainda é preciso ter cuidado. As pessoas devem evitar colocar o telefone no bolso de trás, colocar em bolsas que ficam soltas. Normalmente a pessoa acaba botando nas costas, em mochilas. E se botar na mochila, manter sempre a mochila para frente, na parte da frente onde você tem a visão. A Expo Agro está na 52ª edição. Além dos shows com artistas nacionais, tem exposições de gado e competições de animais de grande e pequeno porte. A feira de agronegócio movimenta vários outros setores da economia de Franca e região. Com o monitoramento, a esperança é de mais segurança. É um diferencial em todas as edições da Expo Agro, nunca teve. Então é mais um complemento, mais uma ferramenta para poder ajudar e fortalecer a segurança, já que a gente também vai ter equipe de segurança privada, tem a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estará presente aí também, nos dando o apoio. E aí Obrigado.